Essa música eu quero dedicar especialmente a minha querida Lola Um beijo a você meu amor Quando você me ama Vês estrelas em nossa cama Iluminar nosso amor Em nosso quarto tudo é lindo Em seus braços finge estar dormindo Sinto seu calor Tudo parece um céu Meu corpo colado ao seu Num mais lindo esplendor Você me transporta vivo Pra outro mundo e outra vida Onde só existe amor Vem amor Ó deusa de minha vida Entre outras mulheres Você é minha preferida Quando você me ama Vejo estrelas em nossa cama Iluminar nosso amor Em nosso quarto tudo é lindo Em seus braços finge estar dormindo Sinto seu calor Tudo parece um céu Meu corpo colado ao seu Num mais lindo esplendor Vem amor Você me transporta vivo Você me transporta vivo Pra outro mundo e outra vida Onde só existe amor Vem amor O seu sabor me alimenta Com você Com você eu conheci o prazer Não posso viver sem você Vem amor Ó deusa de minha vida Entre outras mulheres Você é minha preferida Vem amor Vem amor O seu sabor me alimenta Com você eu conheci o prazer Não posso viver sem você Vem amor Ó deusa de minha vida Entre outras mulheres Você é minha preferida